Boa tarde, tudo bem? Ela negou o convite. Boa tarde. Fora o calor, está tudo ótimo, Amadeira. Boa tarde, Brasil. Ela não veio. Ela se negou a participar daquela patacoada. Ô, Socorro Sampaio, você é um luxo. Boa tarde, está tudo bem? Fora o calor, está tudo ótimo, Amadeira. E a gente vai começar com a notícia ruim para a civilização humana, na minha visão. A minha visão é bem particular, mas eu acho assim. Os americanos que em 78 tinham dado um passo à frente, agora deram um passo atrás, na questão das cotas raciais, Socorro. Amadeu, o fim da chamada ação afirmativa, ou que muita gente chamava nos Estados Unidos de discriminação positiva. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos considerou hoje inconstitucional o uso de raça ou etnia para o ingresso nas universidades. Foram seis votos contra o uso do critério e três votos a favor. O presidente do Supremo Americano, o juiz John Roberts, disse que o aluno deve ser tratado com base nas experiências como indivíduo e não com base na raça, que aí sim seria uma discriminação racial. Desde a década de 60, várias universidades americanas usam esse critério de raça e etnia no processo de admissão para corrigir as desigualdades nos Estados Unidos e também para aumentar a proporção de estudantes negros, hispânicos ou nativos americanos. Mas em 2014, uma associação de estudantes que chama Estudantes por uma Admissão Justa entrou com duas ações, uma contra a Universidade de Harvard e outra contra a Universidade da Carolina do Norte. O fundador dessa associação, o Edward Bloom, ele acusa as duas universidades de discriminar os brancos e os asiáticos, que segundo ele, tem uma competência muito maior, tem um desempenho muito maior, os asiáticos e que por isso deveriam ser maioria nas universidades americanas. Em 78, o Supremo proibiu o uso de cotas, mas permitiu que as universidades usem, considerem a raça quando forem avaliar a admissão dos estudantes e justamente para garantir a diversidade. E é isso que as universidades alegam. Universidade como Harvard, que dos 61.220 estudantes que se inscreveram para uma vaga no ano passado, apenas 1.954 foram aceitos. É muita gente boa e está ali no mesmo nível, querendo entrar na universidade. Então eles têm que usar outros critérios para, como dizem, para garantir a diversidade nas universidades. Bem, hoje o Supremo considerou inconstitucional, é um Supremo conservador, é o mesmo Supremo que já reverteu o direito constitucional ao aborto. Logo em seguida a decisão, o presidente americano Biden se manifestou, ele disse que discorda da decisão e que o Supremo não terá a última palavra sobre o assunto. Quem também se manifestou imediatamente foi o ex-presidente americano, Barack Obama, o primeiro presidente negro da história do país. O Obama escreveu que a discriminação positiva nunca foi uma resposta completa na busca por uma sociedade mais justa, mas para gerações de alunos que foram sistematicamente excluídos da maioria das principais instituições da América, isso nos deu a chance de mostrar que mais do que merecemos um lugar à mesa. Sabe quem elogiou a decisão, Amadeu? Vários republicanos. E o primeiro... Dona de Trump. Isso. É o seguinte, aliás, você sabe que os Estados Unidos não é igual a gente aqui, parece semelhante, mas não é exatamente igual. Então, para eles, eles falam em cotas genericamente, não fala assim, cota racial, Isso, e nem tipo cota social, que aqui tem, né? Aqui tem a cota social e a cota racial. Lá eles falam em cotas, o que agora o Supremo está definindo aí que não pode, nenhuma delas. E aí não pode nenhuma delas, correto, Socorro? Inconstitucional. Quer dizer, é considerado inconstitucional. Critério para ingressar na universidade. Quer dizer, a universidade, o que significa na prática é, a universidade que usa esse critério pode ser acionada judicialmente com base nessa decisão. Só dúvida, eles vão continuar usando aquele critério, por exemplo, lá, eles admitem muita gente por recomendação. Quem tem uma boa carta de apresentação de uma pessoa que ajudou a universidade, Eles têm vários critérios lá. Eles admitem por carta de recomendação, né? Quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro, quem tem dinheiro, mas não basta dinheiro, tem que ter uma reputação também, na maioria das vezes, não funciona só. Mas tem que ter pontos também necessários, João, para ingressar. Hã? Tem que ter os pontos também para poder ingressar. É, mas a maioria dos alunos que ficam nessa seleção, ele acaba escutando no nível elevado, né? E eles preferem dar vaga para um negro ou um nativo americano, justamente para equilibrar pela diversidade, porque segundo o Edward Bloom, que moveu as ações, para ele, a maioria das universidades americanas deveria, deveria ser dos, os asiáticos, segundo eles, ele tem um melhor desempenho. É justo? Lembrando que aqui no Brasil, a gente gosta muito de copiar, né? O que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Aqui no Brasil, o cenário é completamente diferente nessa questão racial. Por quê? Nos Estados Unidos, os negros são a minoria. E aqui no Brasil, são escancaradas a maioria da população. Não vamos comparar cebola com tomate. Mas, dito isso, eu quero ouvi-lo, João Carvalho. Não, eu acho que essa questão das cotas, ela tem todo um contexto histórico, né? Você tem, você, muita gente não alega isso, mas eu acho que também você tem, na verdade, em muitos casos, uma dívida social. Quem é que vai negar que o país tem uma dívida social com os negros que foram escravizados? Com os índios que foram mortos, a maioria. A maioria foi morto pelo colonizador. Quem é que vai negar isso? Ou assassinados ou com doenças trazidas. Ou escravizados. E o pior, foram escravizados, a escravização e o banimento que eles faziam das comunidades, eles tinham uma consequência educacional. Essas pessoas não tinham estrutura social para ocupar carga alguma ou posição nenhuma. Acabou que se você pegar, no final da escravidão, você não tinha ninguém negro com nenhuma qualificação. Isso, na verdade, é uma espécie, inclusive, de reconhecimento. Agora, também, você não pode pegar uma pessoa que é desqualificada. Aí eu vou falar como a Socorro disse. Tem que ter determinado nível de pontos, um score mínimo, para pegar também, não pegar uma pessoa desqualificada e elevar ela a uma condição que ela efetivamente não merece. Vamos lá. Agora, é um sinal ruim para o mundo, ou não, Apoliana? Sim, é porque a gente tem, nos Estados Unidos, a gente até tem um certo nível de investimento em educação. E muitas dessas universidades, elas têm um financiamento privado, né? Diferente do Brasil, em que se tem um financiamento público da educação. Então, se a gente traz uma realidade como essa para sociedades que não tratam a educação de forma mais igualitária, a gente não tem, as instituições privadas, elas, às vezes, estão muito à frente, com uma qualidade de educação muito melhor do que algumas escolas e universidades públicas, aí a gente tem, de fato, uma disparidade muito grande de oportunidades para essas pessoas. Fala, Marta. Eu acho que quando a gente fala em cotas e tudo que envolve esse sentido, a gente, automaticamente, entra num debate sobre a questão da meritocracia, né? Será que todas as pessoas, elas têm os mesmos acessos, as mesmas oportunidades à saúde, aí eu coloco a segurança, à educação, que é esse caso que a gente está falando. Então, tem até uma imagem que representa bem a meritocracia, a questão da meritocracia, que coloca dois corredores, né? Só que um larga dois, três passos à frente e o outro mais atrás. Será que eles vão chegar na linha de chegada, tendo as mesmas, sendo avaliados da mesma forma? Então, é um debate, na verdade, que é muito profundo. Aqui no Brasil, a questão das cotas raciais, como o João colocou, é uma questão de justiça, é uma reparação que a gente tem que fazer historicamente, mas que eu acho que é um debate que tem que ser olhado, tem que ser avaliado de maneira mais ampla e não superficialmente. Ari? Amadeu, eu fiquei espantado, chocado com essa informação que a Socorro trouxe, porque os Estados Unidos são um país extremamente racista, segregador, gente, não custa lembrar... Xenófobo. Xenófobo, não custa lembrar que o fim da segregação racial nos Estados Unidos, a gente já viu isso muito em filme, em séries, que os negros não podiam sentar no mesmo lado dentro dos ônibus que os brancos, não podiam frequentar os mesmos estabelecimentos públicos. O fim dessa lei tem menos de 60 anos. Foi lá, o presidente era o Lyndon Johnson. Quer dizer, é uma conquista recente, o fim de um apartheid social. Então, você tem uma dívida lá, uma reparação que precisa ser feita em relação à população negra, tudo bem, não é maioria, mas que sempre foi segregada, que precisa ser feita ainda. É muito recente o fim da própria segregação, de eu não poder sentar de um lado, de outra pessoa, de outra cor. E eu li recentemente a biografia da ex-primeira-dama Michelle Obama. Obama, não a Bolsonaro, Michelle Obama. E aí, ela se formou em Princeton, passou por Yale também, por Harvard, desculpa. E lá, ela disse o seguinte, olha, todo dia eu olhava para a minha turma e eu ficava assim, porque eu era a única negra. Quer dizer, ela se formou quando? Aqui no final da década de 70. Incrível. Cris.